Oh, oh, oh Se o mundo me deu lá demais Certo que a dovedor é verdade Por que o sentimento é verdade Por que eu gostei Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL 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 Os outros homens é boa no ar É você, imagina Vai abrir pra dois corpos Uma só razão Duelo de amor e união